O que vocês preferem? Deixa eu pegar meu óculos da treta, porque hoje tem treta, mano. Estou sentindo uma treta! Porque nós assistiremos um vídeo chamado Colocamos um K-pop e um músico de rock para conversar sem que eles soubessem. A minha função é assistir ao vídeo e comentar e a sua função é apertar o like e se inscrever. Vem comigo e seja o que Deus quiser. Ok, esse é o roqueiro, Sivaldo, mano, Sivaldo, mano. Sivaldo é nome de doença. Ih, fulano pegou Sivaldo, mano, tá mal. Rafael Stefano, membro de K-pop brasileiro. Nem sabia que tinha isso. Nós pedimos para que ambos tentassem descobrir as características um sobre o outro. Porém, eles não se conhecem. E é aí que tá a treta. O preconceito vem aí, ó. Eu acho que o nome dele é Felipe. Acredito que ele tenha 17 anos. Tem um filme favorito dele, é Velozes e Furiosos. Não. Seu nome é Marcos. Ele tem cara de marco. Você tem 47 anos. Não, deve ter uns 39 e 40. Eu não soube falar um. Eu coloquei, assim, filme policial. Certo. Esse daí é o Guerra das Estrelas, o Senhor dos Anéis, coisa desse tipo. Tem um 40, velho. 40. Depois que você tiver filho, você vai ver que a gente envelhece mais rápido. Mais rápido. Chega ali uma idade que... É, meu filme favorito. Puta, eu tenho vários. Mas um deles, assim, é o Senhor dos Anéis. Mano. Ó, raciocínio irracional. No meu tempo de lazer é fazer música, ouvir música e ficar com a minha filhota. Cara de ogro, coração de manteiga. Mano, a criança se sonhava em ser músico. A música que marcou a sua infância foi... Eu dei uma generalizada em rock and roll, mas também música brasileira, Mamonas. Na infância dele, ou, Rafael? Hoje a sua música favorita é rock. Pra você, a qualidade das músicas que fazem sucesso hoje em dia é duvidosa. É a palavra que eu usei. Deve achar tudo... Não sei se dá pra entender o que eu quis dizer, né? Eu sonhava em ser jogador de futebol, mano. Eita! Uma música que marcou a minha infância foi... Na realidade, foi um CD, né? Foi o Smash do Offspring. Tem várias outras, né? Isso diz muita coisa. Eu gostava muito de música brasileira. Mas foi o que veio na cabeça na hora. Mais gringo, assim? Você gostava de... Gostava. Offspring! Minha música favorita hoje, mano, é assim. Eu mudo... Que nem um mundo de roupa, eu mudo de música favorita. E manda o sozinho também. E tem uma que eu ouço muito, que eu tô ouvindo muito, eu e a minha filha. Que é uma... Baby Shark. Eu acho que eu escrevi até errado aqui. Ela chama Chandelier, da... E a qualidade das músicas, assim, depende da fase da minha vida. Hoje em dia, eu não acho que tem música ruim. Eu acho que tem gostos diferentes. Isso. É mentira! O cara gosta, é boa pra ele, né? É muito particular. É que é muito particular. Por isso que eu coloquei até duvidosa, assim, cai um pouco nisso, né? De... Tipo, depende muito do gosto que a pessoa tem pra ouvir aquele tipo de música. Não foi nada disso que... Até uns 25, 26 anos, eu tinha uma ideia de música boa. Só que depois eu percebi que, pra mim, música boa era a música que me agradava. Te agradava, né? Entendeu? E é meio egoísta isso. Tá, então deixa eu falar o que o Rafael pensou. O Rafael pensou que o Sivaldo achava que as músicas de hoje eram tudo uma droga. Tá? Foi isso. Mas aí, como ele mudou de discurso, o negócio ficou meio... Ah, alguém tem que falar a verdade e deixa que eu falo. Sim, eu lembro antes, época de escola, assim, tipo, não faz muito, mas pouco, né? Um ano, uns 12 anos, acho. Uns 12 anos. Era muito assim, era tipo, o rock ainda era muito em alta, né? Então todo mundo com violão tocava os rock clássico e, tipo, música boa era aquela. É. Quem gostava de outra coisa, assim, eu lembro que surgiu o Restart nessa época, por exemplo. E foi... Cara, todo mundo falava mal, tipo, você gosta de Restart, sai daqui, é música ruim. Hoje não tem tanto isso. E tem uma parada assim que a gente... Se você ouvir Restart hoje, se essa galera ouvir Restart, pô, é até bonzinho, tá ligado? Não mexe com a minha língua, Silvaldo. É, então. Então, tipo, se a música, ela bate em alguém, alguma coisa boa ela tem. Eu consigo entender o que o Silvaldo tá falando, até porque eu também sou muito eclético. Mas esse negócio aí de se a música bate pra alguém, ela é boa pra alguém. Mas não foi a essa pergunta. A pergunta é, pra você, o que é uma música boa? É isso? Ok, ok. Eu acho que você queria ser um músico famoso, a banda que marcou sua infância. Queria ser dançarino. Eu chutei... Eu coloquei até a música aqui. Queria ser skatista. Mulher de fases do Raimunds. Marcou a infância dele? A sua favorita. Não. Talvez tenha mudado. Música favorita hoje. Não seja nada disso. Mamamai do... Eu acho que você gosta de Charlie Brown. BTS. Não, Mamamai. Acredito que você acha que as músicas que fazem sucesso hoje, estão, mas na mídia e tocando na rádio, são ruins. E que música boa pra você é uma música alegre. Você vai ser jogador de futebol também. Ah, também? Cara, não tem. Acho que não tem um... No Brasil. Sério, no Brasil, então. Ah, tem sim. Eu não tenho a mínima... Nunca tive a mínima vontade de ser jogador de futebol. Inclusive, tinha preconceito. Música que marcou minha infância foi Beatles. Eu coloquei no geral. Beatles. Beatles é muito legal. Pra mim, a qualidade das músicas que fazem sucesso hoje em dia é boa. É aquilo que você falou. Cada uma com o seu jeito. E a definição de uma música boa pra mim é uma música que sabe atingir a expectativa do certo público, assim. Então toda música é boa, né? Seu gênero musical favorito... Ah, ah, ah. Olha só. Pop e funk. Os que você menos gosta... Sertanejo. Eu acho que é o sertanejo. Eu acho que você já foi. Eu acho que é algum show de funk... Funk. Eu só escutaria. Só que não é um segmento que eu conheço, então... Ah, então não... Eu não sei quem tá aí evidente, então eu não vou saber te responder. A banda... Eu acho que... A banda, cantor, compositor... BTS. Favorito. É a mesma coisa. Acho que é... Blackpin. É um momento que você tá ouvindo muito funk. Então acho que algum... MC. MC de menor. MC Melody. Seu nome é porque eu também não conheço o segmento. E eu acho que você... Hoje, você tá como estudante. Você tá estudando, fazendo faculdade... Estudante de funk. O meu gênero musical favorito é... Pop e eclético, coloquei aí. Eclético não é um gênero musical, ok? Então quando fala assim, um gênero musical favorito, você tem que falar assim, não tenho. Que aí sim você vira eclético. Agora, pop e eclético não faz o menor sentido a sua resposta. Kais, o que eu menos gosto é Axé. O melhor show que eu fui foi do Chardonnay. A minha banda, cantor, compositor favorito, é bem o oposto. É Justin Bieber. Eita! Brasil, deixa eu voltar aqui. Olha a cara, olha a cara, olha a cara. É Justin Bieber. A minha filha era fã. A primeira música que ela dançou foi do Justin Bieber. Do Justin Bieber. O clipe é... Call Baby. É Baby, é Baby. E eu ganho a vida como músico, cantor. Sou cantor. Eu tenho um grupo de música pop. A gente canta e dança. É uma coisa importante. A gente canta e dança e... A cara dele. O gênero musical favorito. É rock. Rock and roll. Os gêneros musicais, o que você menos gosta... Coloquei pagode. Eu não sei, na verdade, fiquei entre alguns. Eu também chuto pagode. O melhor show que você já foi... Então, aqui eu fiquei bem em dúvida. Você falou que gostava muito de... Quando o Rock in Rio... Spring aí, eu coloquei... Arum... Aros mesmo. Vocês já vieram pra cá. O meu gênero favorito é rock, mas especificamente o alternativo, né? O hardcore. O hardcore. Eu imaginei. Ele é incompatível com o Justin Bieber, tá? É incompatível. O gênero que eu menos gosto é o sertanejo. O sertanejo. O sertanejo de agora, né? O de agora, o universitário. É, que faz... Enfim, faz uma mistura com o Brega e tal, com essa parada. O melhor show que eu fui... Como eu gosto da cena alternativa, aí tem um festival que é muito f***, assim, que é só banda alternativa, chama Oxigênio. Oxigênio. Mano, eu sou engenheiro civil, truta. Ó, o que que eu falei? Você é cara de engenheiro. Eu falei, eu vou colocar engenheiro. Eu falei, puta, mas não sei. Cara de engenheiro, mano. Não, então, eu toco, saio tocando aí Brasil afora, mas não o suficiente pra ganhar a vida. Pra ganhar a vida. Também nem tenho pretensão de ganhar a vida com isso, porque talvez se eu começar a ganhar a vida com isso, eu passe a ter que fazer alguma coisa que eu não queria. Então, eu não, dependendo financeiramente disso, eu tenho total liberdade de fazer o que eu quiser. Pra fazer o que você quiser. Consigo entender e eu, inclusive, me identifico um pouco, porque eu não ganho a minha vida com o YouTube, não. Não é isso. Na verdade, o meu ganhar-pão vem de outro lugar. E eu faço aquilo que eu gosto de fazer. E se eu tivesse que pagar minhas contas com o YouTube, com toda certeza eu estaria fazendo coisas que eu não gosto. Eu estaria cedendo a pressões que eu não cedo hoje em dia. Então, consigo te entender, Sivaldo? Quando você está num palco se apresentando, o que você sente é felicidade por prazer. Na sua opinião, quem escuta K-pop é alguém mais jovem e mais eclético. Na sua opinião, quem escuta rock é alguém com bom gosto. Na sua visão, o que mais afasta o rock do K-pop é o lifestyle. E na sua visão, o que mais aproxima o rock do K-pop é a ousadia. Então, eu consegui achar uma palavra, velho, quando eu falo. Primeiro, Sivaldo, você sabe o que é um K-pop? Essa é a primeira pergunta. Energia. Energia. É troca de energia, né? Porque você sente a energia do público, né? Da pessoa que está ali. É só quem está no palco que percebe, que sabe disso, né? É uma coisa que sobe quando você está ali. Na minha opinião, eu não consegui dizer, assim, quem usa K-pop, o que ele é. Você não sabe o que é. E o que afasta o rock do K-pop, eu acho que é... Acho que é mais ou menos a sonoridade diferente, né? É outro mundo. A pessoa vai para o que atrai ela. E o que aproxima os dois é entregar o que a pessoa quer. A resposta é mais genérica possível. Entrega o que a pessoa quer, mano. Eu acho que você sente muita realização estando no palco e muita felicidade em fazer o que você gosta, né? E viver do que você gosta de fazer. Eu acho que quem... Essa foi a f*** para responder, né? Eu não sei por que eu tive essa dificuldade. É porque você não sabe o que é K-pop. O K-pop são pessoas que... Coloridas. Que estão a fim de se divertir. Felizes. E dançar. Quem escuta rock são pessoas mais reflexivas, né? Que gostam de ouvir um som. E o que afasta, basicamente, é a sonoridade. Aquilo que eu falei, né? E o que aproxima é que ambos têm boas músicas, né? Aham. Aham. Quando eu estou num palco me apresentando, o que eu sinto é gratidão. Na minha opinião, quem escuta K-pop... Agora, é bem objetivo. É com bom gosto. Porque o K-pop em si... É bom. Porque é bom. Ele é muito trabalhado, assim. Ele tem muita variedade. Você vai... Se você for procurar K-pop a fundo, tem muitos estilos dentro do K-pop. Então, cara... Ah, virou a... Eles usam bastante melodia diferente. E na minha opinião, quem escuta rock, também é alguém com bom gosto. Ah, manteiga. Na minha visão, o que mais afasta o rock do K-pop... Assim, né? A cor rock, geralmente, é preto. Mas acho que é a atitude. E o K-pop é... Um é uma atitude mais rebelde, assim. E o outro é uma atitude totalmente diferente. Acho que eu não sei nem definir uma palavra. E na minha visão, o que mais aproxima... É a performance e a variedade que eu falei. Ok, meus amigos. Ok. Eu esperava mais treta, principalmente por parte do roqueiro. Assumo que eu esperava mais treta. E assim... Em relação ao K-pop... Eu preciso dizer... Vocês sabem, né? Vocês que me acompanham sabem. Eu, assim... A primeira vez... Antes de ouvir, eu tava com o pé atrás, sabe? Tipo... O que que é isso? Gente, mas o negócio é bom. O negócio é viciante. Cuidado, tu ainda não ouviu. Se você ouvir aquele negócio, vai ficar na sua cabeça o dia inteiro. E depois vai ficar o resto da vida na sua cabeça. E aí você vai passar de uma banda pra outra. Quando você menos perceber, você já está assistindo coisas em coreano. E enfim... Contei aqui minha trajetória. É isso. Gostou desse vídeo? Aperta o like, deixa um comentário e se inscreva aqui nesse canal também, tá bom? Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Fui! E aí